O senador Randolph Rodrigues assinou a sua filiação ao Partido dos Trabalhadores nesta quinta-feira no Palácio da Alvorada. O encontro contou com a presença do presidente Lula e da presidente do PT, a deputada Glaise Hoffman. Randolph retorna à legenda da qual fez parte há quase 20 anos e finaliza mais de um ano de conversas e sondagens com diversas siglas. Também participaram do encontro o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e a primeira-dama, Janja. Com a volta de Randolph, que é líder do governo no Congresso Nacional, todos os líderes do governo no parlamento agora são do partido do presidente Lula. A liderança do governo na Câmara é ocupada pelo deputado José Guimarães, do Ceará, e já no Senado a liderança está com Jax Wagner, do PT da Bahia. Randolph anunciou que deixaria a rede de sustentabilidade em maio de 2023, após fortes divergências com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Desde então, o senador sinaliza que gostaria de voltar ao PT, mas foi adiando a decisão. Randolph esteve no PT em 2005, mas em meio à crise do escândalo do Mensalão, migrou para o PSOL, sendo eleito no Senado pela primeira vez em 2010. Em 2015, migrou novamente de legenda, dessa vez para o Rede, sendo reeleito em 2018. Randolph foi líder da oposição ao governo de Jair Bolsonaro e se destacou em 2021 como vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Covid e se destacou em 2021 como vice-presidente da CPI da Covid. A forte atuação contra o governo do ex-presidente Bolsonaro aproximou o parlamentar de Lula durante a campanha presidencial, que ele também integrou a coordenação. A forte atuação contra o governo do ex-presidente Bolsonaro.